Caralho, eu tô com muito sono, velho. Eu juro que eu tô muito grog, cara. Eu juro pra... Eu bebi uma garrafinha de vinho com os moleque, mano. Tô muito tonto, mano. A medida de isso aí é via, velho. É? Tá com via. Tô te entendendo, cara. Tá com via, porra. E, cara, o que que tá falando, moleque? Você tá com via, tio. Via, que porra? O que que você tá falando, Pimenta? Mano, você tá com via, tio. Tu não sabe o que é? Não, o que que é via? Via Dash. Ah, mas tava no teu cu. Você me pegou desprevenido, moleque. Alguém clima, guys. Me manda no Twitter. Ué, essa eu fui seca, moleque. Essa eu fui seca. Não, meu Deus, eu fui seca nessa aí. Faz muito tempo que eu não quero nada dessa seca assim, moleque. O jogo tá em você! Uou! O ano é Vlad, não, na moral. O único que eu consigo jogar agora é Vlad. Nossa, chaco open. Obrigado, velho. Já posso dormir tranquilo. Ué, aqui tá quatro? E o Jukes com via, mano? Pô, o Jukes é cheio de via, meu irmão. Gostava que tu tá via, ô, Jukes. Não, ô, jogo passado muito via, né, velho? Aí eu falava via aqui. Deve ser alguma piadinha de idiota. Vai, via aqui. Ah, não, mano. Fala aí. Ah, piadagem. Só via, coisa de idiota. Rakim e Pimp falando. Mas o Rakim caiu que nem bobo. Caiu igual a bosta, mano. Não, mano. Meu Deus do céu. Aí, o Jacão do Pai tá incomodando, né, Rakimzeira. Eu tava com seis win seguidas. Aí eu perdi hoje porque eu fui acudado. Aí ele acordou. Fala mesmo. Que isso? Olha só, olha. O Jacão do Pai tá incomodando pra caralho. O que é que tá a mídia aí do time de vocês? Que isso? É o Rakim mesmo? Esse filho da puta não falou que tava parado com sono? Mano, o Rakim, ele é muito sequelado, velho. Tu é muito sequelado. Não, mano, eu jurava que eu tinha ouvido na moral, velho. Pela up, quero ser o Vlad, Rakim. Não, por que, caralho? Me fala por que que eu estaria aqui no TES se eu tivesse jogando, velho. Não sei, mano. Eu sei de outra. Não tem como. Ô, Juqueira, dá uma cabeçada na parede pra ver se arruma aí, velho. Cala a boca, que é o mais idiota daqui. Pega a água, Juval, tô secolado, meu filho. Tô vou ter que acordar com o Juqueira. Com a moral, tu é muito mongol. Caralho, mano, tô com muito sono, mano. Ô, quer porrar? Ô, ô, pip, 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 pip. Vamos porrar eles. É não, Builder. Aí você declarou guerra com isso. Eu não vou aí, não, mano. Ah, nem fudendo que isso deu bom. Pau no cu do Hakkino. É só essa hora, cara. Vai ficar na base, tá pegando água, mano. É só essa hora que esse tipo de coisa dá certo, né, velho? É possível. Pior que aqui eu fui pro meu mid, né, cara? Opa! Vai, Pimpi! Vai, Pimpi! Vai, 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 Pimpi! Chama! Uf! Meu derrotado andando. Vai, Pimpi! Uuuh! Chama no Pimpi de honra. Olha o tangue de tangerina. Vai virar tangue de limão aqui, ó. Ih, fudeu. Ai, ai, ai. Obrigado. Quee, mano! Quase virei cardume aqui, velho. Cardume? Caralho! ROLLE, meu parceiro! Você deu muito dano nesse W. Pelo amor de Deus, Pimpi. Achei oito para o povo chorar do Jacão. Falei que o Jacão tá incomodando. Chama no dano do Jacão. Apoiando vocês aqui. Aqui, ó. Vem. Vem, Flash. Só pega, só pega, só pega. Nice. Ô, Hakkino. Oi. Mate, 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 mate. Tá bem aí, cara? Tá bem, velho? O Jaco faz esse barulho, pô. Pense não, cara. Eu acho que quem faz esse barulho é dar o tônico. Mate, mate, mate. Eu tanco. Vai. Calma aí. Tô tancando. Não tô mais. Meu Deus, Pimpi. Por que que você tá tancando, cara? Pimpi. Ah, Pimpi. Deixa eu tancar, Lek. Depois eu saio suave. Não entendi o que você faz o meu tônico. Eu sou um Jax, mano. Pua. É... Me sequelou, Pimpi. O que aconteceu aí no top, Lek? Não, não, não. Você vai se matar. Vai dar double buff. Não, 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 não. Eu tenho TP. Eu tenho TP. Eu tenho TP. Só fica suave. Só fica suave. Cadê meu TP? De novo. Ué. Eu já tinha usado, mano. Eu já tinha usado. Que? Jurava que eu tinha TP. Mano, o Jux não é desse planeta, velho. Tá, Mac. Tô regaçando esse maluco. Mano, tem 15 de top. Eu contei 3 aqui. Tu mata alguém? Uh, chama meu Pimpi Johnson. Meu Deus. Uh, nice Pimpi. Ah, morri, mano. Foi o Earth. Deus. Ah, tio. Puxou a alma, mano. Olha o mid, olha o mid. A gente ganha, mano. É o Mordekaiser. O problema é o Hackingzira. Mano, ele tá muito forte, esse Mordekaiser. Tô fraco pra lá, né? Que plama é eu, cê é louco. Meu Deus. Ih, viado. Não tem nada. Que isso? Que team golpe merda é essa, brule? Que isso? Não tem um CC no bagulho. Tem o fear do Pimpi. Esse time tá complicado. Isso é o Stamongol. Não, o meu eu não conto porque eu que tô falando, né? Seu idiota. Ah, desculpa. Ué? Tá, Mac. A gente vai ganhar jogo. Tô sentindo. A Zayah tem CC. Não, eu tô falando tipo CC, tipo Stamper, cara. Ah, Hacking. Eu vou te matar, leque. Tá de burro. Tá fazendo. Eu não vou chorar, mano. Vai daí. Porra, eu tenho um ex-support, mano. Não tenta matar esse maluco, não, velho. Mano. Na moral, Juqueira? Na moral, Juqueira? Ô, Mac. Ô, Mac. Meu Deus, você conseguiu me matar, velho. Eu não acredito. Na moral, que tu fez isso, leque? Ai, meu Deus. Por que eu tomei tanto dano? Eu fiz uma capinha de MR, velho. Eu vou ser sincero. O cara mandou mensagem aqui. O cara mandou mensagem aqui. No Facebook. No Facebook. Falou, se tu te ultar, o Juque. Se eu te ultou 12 meses de sub, velho. Aqui tá sem ult. Sem ignorância. Eu caiu o cu da bunda já, velho. Tá tiltado, Pimenta. Mano, eu morri três vezes em seguida, tio. Tá tiltado, Pimenta. Agora é o contrário. Eu tô de Gragas, o Pimp tá de área. Cara, isso não fez o menor sentido. Ué, eu sou o Gragas, ele é área. Mas ele tá de... O quê? Meu Deus, Jair. Tô muito confuso. O jogo passado. Tem. Eu tava tiltado. Ah. Mas eu não tô tiltado. Não, mas eu acho que o primeiro já tá tiltado. É só parar de fazer play, mano. Eu só morri três vezes em seguida. Sem fazer nada. Porra. Olha pro teu vídeo aí. Obrigado, pô. Tem que saber de dar tempo na torre. Vou matar só o botlane agora, Lec. Não faço por mal, mano. Eu morri que nem bosta pra Evan, cara. Bora, Pimp. Só fechar essa dractazinha que eu sei que tu joga na moral. Eu também vou fechar a minha 3 de força e a gente ganha. Pimp, eu tomo a log aqui pra tu me matar, Lec. Na humilde. Meu malzinho não tá funcionando, velho. What the fuck. Não, Pimp. Não. Ooooooooh. Aí faltou o dedo, né, Racky Jero? God, God. God. O Juqueira. Tá legal se eu morrer também, né? Que isso? Eu te... Ah, mano. Eu te... No meio do meu app, eu perdi R, Lec. Era pra faltar muito mais tank. O que é isso, Pimp? Filho da puta. Aquilo é pra PSI, cara. Ah, mano. Queria terminar com o In, filha da puta de um Racky no outro lado de Vlad. Meu Deus, cara. Eu acabei de voltar, brother. Olha a minha HP. Vai ser minha mãe de verdade. O que é que eu não preciso, Lec? Que que cê tá falando? Ih, se matar o Tanji, eu acredito, hein? Filha da puta. Mano, na moral, eu adoro que o do Pimenta patrocina pra mim essa partida, mano. O nada dá certo, mano, depois das quatro horas da manhã. A gente vai ganhar, Pim. Porra, confia no pai, caraca. Confia no pai, caraca, Gabriel. Ele sacanagem, porra. Vou dar uma copa a tua, Pimenta. Depois dessa aí, tu vai botar uma musiquinha no celular e tu vai dormir, Lec. Tô preso. Ô, tô ficando forte, Racky. Fiz unsada? Bora. Bora, porra. Meu Deus. Meu Deus. Vou até ativar o all. Mas avisa pra ninguém vir, avisa pra ninguém vir nessa merda. Eu vou ganhar, eu vou ganhar pra família, hein? Vou ganhar pra família, x1. Espera, deixa eu pegar o mygnite antes. Ô, caralho. Olha esse ex-exexual, viado. Corri. Paca, deu Beyblade. Mano, mano. Você tem zonias? É, pala o seu cu, Racky. Era pra usar a ponta chuma, cara. Já morreu. Ó, mó pica. Eu adoro ver o que eu quero morrer, mano. Ó, pica o caralho, velho. Marra aí, ó, seu filha da puta. Vai, Pimp. Vai, Pimp. Ô, o Pimp vai morrer, se vai. Esse menino aí bateu a cabeça umas três vezes já. Nossa, no mínimo. Ó, tá esse zé, tá de boa. O Pimp igual é de caralho. Olha assim, né? Não foi o orfe não, mano. Vai, velho. Ajuda aí a defender, tio. Não vou sem você, não. Calma, calma, calma. Ô, louco, que isso, Pimp. Não vou sem você, não. É, eu tava sem ele, cara. Dá pézinho, cara. Dá pézinho, filha da puta. O cara não fala, né? Nem pode dar pézinho. Ai, ai. Ah, vai tomar no porra. Eu tô morto, de qualquer jeito. Chama no comeback dos cria, caralho. Comeback dos cria. Ele fazer esse barulho do meu cu, mano. Não, faz não, faz não, faz não. Pimp, vai na merda, vai na merda. Olha o mid, olha o mid, olha o mid. Sai daí, caralho. Sai daí, Pimp. O vento é muito doido, mano. Caralho, eu tô com muitos... A porra de morder a casa não tá com... Não tá ainda, mano. Não tá com o Void ainda. Uuuuuh. Dando? O que foi isso, cara? O Ud. Tá morto ainda pro meu Ud, cê tá ligado, né? Não. Tá morto nada. O Ud que não pegou, né? Tá suave. Ai, que doidoio desse jogo, mano. Bom, 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 bom. Ai não, Juqueira. Cadê a humildade? Caralho, que porra de dano é esse, caralho? Sai daqui. Quero ganhar esse jogo. Me dá a PDR, mano. Ai, mas todo mundo tá lá no cu. Será que o Regaço se morre a Kaiser? Eu não sei. Mas vamos ver. Que isso? Tem um EZ de Drack, tá me forrando. Caralho, a Pimenta patrocinando muito, Leck. Na moral. Tinha que eu ia pegar ele na corrida, mano. Trolei, mano. Por que que cê tá expletando o teu deep, velho? Tá maluco, tá humildo? Cê é louco? O deep o quê, rapaz? Tá suave aí, Rack. Não, suave, porra. Só fala merda. Só fala merda. Eu tô na minha base. Tu tá falando merda. Todo dia. Não aguento mais, Rack, falando merda. Olha lá. Todo dia. Caralho, eu tô muito doente, Leck. Mano, eu peguei. Caralho, eu tava em cara a essa Evelyn, brother. Tô muito doente, Leck. Eu tô caindo de chorinha e tá, mano. Eu sei, mano. Não vou ter fé que cê não me pegar, não. Essa que é a tua truque. Mata essa puta, pei. Toma, seu otário. Nossa. Porra, o cara veio com dragão, velho. O cara tá 18 e 4. É, eu tomei uma de review mesmo. Ai, meu senhor. Caralho. Essa Evelyn tá muito doida, né? Que caralho? Tadíssima, rapaz. Nossa, eu tava ali. Deu em cara no rádio? Que isso, cara? Eu não me dei em cara, não. Eu tava lá, no vídeo de novo, eu tava mó despreguiçando, Leck. Vira o pato. Que eu faço agora? Que eu faço agora de item? Randois, será? Não, o randois não vai te salvar, não. Não, meu Deus. Caralho! Ninguém morre nessa porra! Ih, caralho. Ninguém morre. Cara, vai tomar no curso também, filho. Tá rindo igual um jota. Eu não tranco jokes, velho. É muito sequelado. É sequeladaço, meu irmão. Vambora, porra! Vem, Haki. Filha da puta. Bota a cara aí, seu cara. Bora, tô aqui. Botei, e agora? Meu Deus do céu. Falei que queria dar GG, eu vou dar GG, né, meu querido? Meu Deus do céu. Quero dar GG, mano. Quero dormir, vai tomar no cu. Ó o Lucien. Falou? Ah, o Lucien que tomou no cu, mano. Foda-se ele, vou dar GG nessa porra. Vai se fuder. Ai, GG, meu querido. Caralho, a gente perdeu, mano. Não, ganhou. Não, ganhou. Me divertindo pra caramba. Eu gosto muito dos grigos. Porra, tem um filho da puta de Vladimir acabando com a porra do meu jogo. Não fiz nada. Vai dormir, vai, mano. Não fui o Mordekaiser. Vai se fuder. O Mordekaiser cai, é igual. Tá no crack, leque? E é Zezaya perdendo pra Mordekaiser. Dois Bili. Dois Rangers perdendo pra dois Bili. O top dando fez, né, cê tá ligado? Caralho, morreu. Já dá. Vou passar a última vez aí na noite. A galera, muito obrigado. Tem o 4Live, tamo junto. E é nóis. E aí, cê, vamos passar? Eu tô suave, slowzinho já. Boa noite pra vocês aí, mano. Eu vou dormir. Na moral, tô destruído. Mec, valeu aqui em geral. Beijo, beijo, beijo. Valeu, boa noite aí. Valeu também pra vocês aí. Boa noite. Vai virar também, Pipe? Vamos gankar alguém aí. Mec, mec. Deixa eu ver quem é gankar, então. Vamos dar um Bili. Bili, mec. Gankar quem? Olha o maluco. Vamos combar aí, mano. Ei lá, tio. Escolhe você.